Vá, vai! Tira o coração, fingir uma paixão Sei, eu posso chorar Se eu me acostumei com tudo o que é teu E vai ser tão difícil de esquecer Mas, não quero te morrer E esta noite ao deitar, tudo isso é pensar E jogar com o bando e de você Eu quero te esquecer Vá lá! Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater, mas vai voltar Sei que eu posso reviver Quero ouvir! Amanhã vou acordar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater, mas vai voltar Sei que eu posso reviver Agora é a vossa agenda, querem vir? A saudade vai chegar Com vontade de viver Que eu posso reviver A saudade vai chegar A saudade vai chegar Vai bater, mas vai voltar Sei que eu posso reviver Com vontade de viver Obrigado.